E aí, galerinha, tô bom com vocês? Aqui eu falo o Hidokuto e bora mais ver de... Skull The Hero Slayer. E quase que eu falo outro nome. Não tem nada pra gente pegar aqui, porque eu tô conversando com ela, não sei. Grutezito e... Macaco de Preda. Não. Será que dá pra gente começar com uma rara, né? E eu tô precisando das raras mesmo pra eu poder chegar no level 3. Ô, meu Deus, não é que você quer conversar com a raposa? Vamos lá, raposa. Esses dois é uma boa combinação, inclusive. Não acharia ruim ficar com eles, não. Meu Deus, para de conversar com ela. Tô com 22 mil, deixa eu já aproveitar. Eu nem lembrava disso, mas... Deixa eu aproveitar e mandar ele arrumar o castelo. Já conversei com ele? Não. Quer dizer, sim, conversei, conversei. É o que eu desmantelei, né? Uma das caveiritas. Olha que bonitinho. Ele colocou um pilar de gelo aqui. Ó, tá realmente bem arrumadinho. O lustre tá arrumadinho. Corrida em frente. Horrível. Opa! Esse cara eu preciso. Ele e o último carinha de equilíbrio que ficou faltando foi o... O Blabless Navers. Ele veio com a habilidade do arqueiro, é isso? Despertar um arqueiro e o carlinho tá com o caos... E até duas cargas. Beleza. Com ele dá pra brincar. Preciso dele e do próprio arqueiro, né? Quem sabe o cara já não vem agora desde o começo, aí a gente já não precisa mais se preocupar em ficar pegando ele, né? Seria ótimo, inclusive. Eu acho que tinha cara pra frente, não era pra frente, era pra trás. Gárgula. É equilíbrio também, mas é horrível, né? Item. Sim. Porquê no? É, as habilidades dele inicialmente são bem ruins, né? Porque dura muito pouco tempo. Mas tem um pudal bem baixo, porque é uma caveira de equilíbrio, né? Tá bom, attack speed não é ruim, não. Pega a curinha, pega a curinha. Ué, não era item que eu tinha. Não tá vindo caveira, né? Opção de pegar caveira. Aqui não tem inimigo? Vem. Dá pra pular um monte de spawn de inimigo, né? Aparentemente, dentro do jogo. Mas eu acho que não compensa, porque eu quero pegar o ouro, né? Mas que seja pouco. Vou pegar isso aí, mas... Não tá me servindo de muito, né? Pra dizer o mínimo. O que isso aqui faz? Desempenho individual. Ao usar uma quincecentência... O Banshee realiza uma lamentação e causa danos mágicos a inimigos sobre uma grande área, encantando eles por cinco segundos. Os inimigos encantados não se conseguem mover e causa danos a inimigos encantados e irá causar danos mágicos e quebrar o efeito do encantamento. Nossa, é cinquenta e cinco segundos de tempo de recarga. É uma quincecentência relativamente forte, né? Eu poderia já liberá-la. Que parece bem legal também, inclusive. Vou pegar esse bagulho do crítico aqui. Só pra não passar despercebido. Caralho, mudou. Nossa, que linda! Mudou completamente a música do jogo. Virou outro jogo. Quebra, quebra! Ah, não quebrou. Eu achei que ia conseguir quebrar no último segundo. É que eu errei também a minha habilidade, se não eu tinha conseguido. Eu errei a habilidade. Ah, o arqueiro ficou atacando... Errando ele. Esse cara eu vou ficar mesmo, então eu já vou dar upgrade nele, que ele merece. Na verdade é porque a habilidade dele, inicialmente, é bem podre, né? Então é melhor dar upgrade nele no rock, pra ele poder ficar com pelo menos uma habilidade, mais ou menos. E agora a habilidade dele dura mais tempo. E aí, pessoal? Vocês estão conseguindo atacar por quê? Não era pra vocês estarem parados? Ah, é quando termina a melodia. Entendi. Mas ainda achei interessante, simplesmente por conta da arte. A arte é muito bonita. Ah, vamos nos itens, né? Nossa, tô atacando meu próprio bichinho ali, velho. Caralho, que droga. Nossa, dropou vida pra caramba. Se eu precisasse de vida, não ia dropar nada, né? Hum, que droga. É um item bom. Mas quando eu tava com as caveiras potentes, não veio, né? Eu lembro disso. Não veio, cara. Fiquei puto. Caralho, tanto de vida dropando. Será que alguma coisa é o efeito da Banshee? Tá dropando muito a vida. Ou é pura sorte mesmo? Velocidade. Velocidade. Esse item eu queria. Eu posso tirar alguma coisa aqui? Posso. Isso aqui é ruim. Isso aqui não tá servindo de nada. Quanto de ouro eu tô? 600 e blau. 600 e trau. É, vai ter que ser esse aqui mesmo. Por quê? Porque aquele item, ele me garante ganhar moedas pra caramba. Tipo, eu tenho a pedra do recruta, que não faz diferença. Na verdade, o anel do vento, que também não faz diferença. Mas eu tenho o arco de Carlyle, que faz diferença. E a espada de Carlyle. Então, eu vou ganhar 30 unidades de ouro para cada item de Carlyle. Então, eu vou ganhar 90 ouros pra cada vez que eu for pra um bagulho novo. E eu não sei se o Sargento de Carlyle também conta. Eu acho que sim. Vamos ver. Eu tenho 110. Eu vou ganhar quanto? 120 de ouro? Então, eu vou pra 330. 203. 330 não. 230. Mas também não foi 230. Foi 230. Ele aumentou 10% do ganho, né? Conta o do avarento, eu imagino. Eu ganhei 100. Em vez de ganhar 90. Então, conta o herói. Mas não conta... Quer dizer, talvez não conte o herói, na verdade. Talvez não conte o próprio item. Não, acho que o item conta. Porque é cada item de Carlyle, né? O personagem não conta mesmo. Pela própria descrição do item, já dá pra você saber que não conta. Tá bom. 100 de ouro pra cada vez que eu passar de sala é ótimo. Parece que o cooldown é bem pequeno, né? Da habilidade. Porque ela já tá voltando. É porque demora muito pra ela acabar, né? Então, o cooldown até não é pequeno. Mas como demora bastante pra minha habilidade ir embora... Aí fica parecendo que ela dura mais. Eu vou lá em cima só pra recuperar 3 de vida. Totalmente desnecessariamente. Desnecessário. Vou apertar que eu tô aqui, ó. Pô, a armadilha funciona ainda, cara. Ó o orinho caindo aí, ó. Tô rico. Mais o orinho. Estou rico. Beleza, tô errando tudo. Oh, como é que ele caiu? Poxa vida, o bicho caiu. Caiu de novo. Um... Tadadadum. Tadadum. Único, utiliza a habilidade diminuindo o do... É uma pena que as habilidades desse carinha aqui tem limite, né? Tem limite de spawn. Caralho, não tenho caveira nenhuma, velho. Não posso, tipo, jogar 20 caveirinhas. Cuidado ali pra caramba essas armadilhas. É o que eu diga, né? Morreram na armadilha por causa do dano mágico extra. Eita porra! Ficou combado. Droga. 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 Beleza. Eita! Lagadinha. Basics. O que eu acho mais interessante é que fica tudo mudo, né? Pra ficar tudo mudo assim, a melodia tinha que ser um pouco mais alta e mais longa, na minha opinião. Ah, eu não consegui aproveitar. Ups. Tem mais inimigo? Não tem. Ah, é aqui mesmo. Morre na armadilha, seu trouxa. Oh! Opa, calma. Não. Ele veio com a habilidade do dano mágico? Feio, né? Que bosta. Mas tudo bem. Ah! Mas esse cara não queria pra agora. Eu queria na anterior. Mas é triste ver ele, né? Porque eu queria tanto ele antes. E agora eu não tô nem aí pra ele mais. Ah, existe... Ah, subir o evento penetrante. Horrible. Isso aqui não é ruim, não, velho. Os ataques básicos causam 10 verdadeiros danos adicionais. Fortaleza e loucura. Não. Não também. Aquele bagulho dos danos verdadeiros adicionais é legal, velho. Mas não é tão legal assim também, né? Inserir... Vamos pros itens? Vamos pros itens. Eu tô ganhando bastante dinheiro mesmo. É, o dano mágico que eu dou no carinha é relativamente alto, né? Não é aquele dano mágico absurdo? Ai, que merda. Tô levando muito dano. O que eu não gostei do arqueiro especificamente é que ele não tem umas habilidades muito boas, né? Mas tudo bem. Eita, que susto. Ao correr que eu amasse a energia... Manatec... Entendi. Beleza. Beleza. Isso, morro no veneno. Tem um inimigo lá em cima. Nem sei o que aconteceu com ela ali, mas ela tomou um certeiro na meio da cara. Tem um inimigo lá em cima. Tem um inimigo lá em cima. Beleza. Beleza. Aos caras que descofam algum totem da batalha, com os danos físicos, com os inimigos... ...todem de batalha, para os personagens, eu preciso de reduzir os danos feliz em 50%. Beleza. Mas não é isso que eu quero. Otelo. Eu vou ter que destruir esse cara aqui Porque eu quero ganhar a segunda habilidade de alguns dois Eu acho que eu vou pegar desse carinha que eu estou Hum... O arqueiro, ele tá meio bosta, né? Essas habilidades dele são bostas Então não adianta muito Vamos focar no cara de Carlion Caçador Oficial de Carlion Mantendo o botão pressionado, inicia a concentração O dano do dano do esquadrão aumentando em 20% por 2 segundos É muito pouco tempo que aumenta o dano deles, né? Membro do esquadrão Arqueiro Chama dois arqueiros que irão atacar os inimigos próximos por 10 segundos Causando dano mágico Chama para frente um soldado armado O soldado armado bate no chão com um martelo E carrega em frente duas vezes, causando danos físicos Causando danoamento dos inimigos atingidos pelo ataque do martelo Bem útil Eita, desculpa, galera Tem outro... Eita, o que foi isso? Ah, quando eu bato nos pratos Os pratos voam no inimigo Caralho, isso é muito foda, velho Não sabia que tinha isso Muito foda Aê, menininha Boa Finalmente veio antes do fim do jogo Tem alguém aqui embaixo Vivo ainda Pô, essa menininha não morreu ainda, velho Isso é de sacanagem, né? Eu acho que nem precisava matar ela Porque ela não conta Mas ainda assim eu vim matar só porque Porque eu sou ruim Eu levei dano ainda dela, né? Então, sou ruim e burro, né? Mas tá bom Pô, a menininha poderia ter vindo um pouquinho antes E eu poderia ter ganhado uma rara a mais Que eu já teria conseguido dar upgrade nesse cara e no outro cara Uma vez Olha quem que veio Veio o Yashica O Yashica dói menos em destruir ele, né? Isso é bom Tá, cuidado Porque os caras são muito parecidos Os meus carinhas e os carinhas dele Não é infinitas? Pô É infinito, é Ah, tá É só infinito enquanto dura, né? Eita, porra Muito curto o arco do meu arqueiro Mói lixo Bom, saí com mais vida do que eu entrei, então já tá bom Olha quem veio O samurai poderia ter ficado com ele Na passada Olha quem que veio agora que não veio da outra vez Vai se lascar, jogo Maldito De gramento Ai, que foda, né? Restaura 30% do HP Aumenta a taxa crítica em 7% Até que eu couro dois mapas Acho que não compensa eu gastar dinheiro com isso Vou dar uma roladinha aqui Qual que é a que você tem que tá aqui em cima? Os portões do submundo Os portões do submundo abrem uma mistura Uma fissura Que causa danos mágicos Os portões do submundo Segundo danos mágicos Entendi Meio ruim, né? Vou falar mais uma vez Faz com que os ataques básicos sequência causa danos crítica até 3 segundos Uh, isso aqui é bom Aumenta a taxa crítica em 5% por 1 segundo Ao usar os danos de ataque normais Os efeitos dele são meio bosta, né? Mas o item é bom Quer dizer, eu não sei se é bom, né? Eu quero ver Exatamente por isso que eu estou pegando ele Dessa vez peguei ele mais cedo, isso é ótimo Não tão cedo assim também, né? Bom, eu vou Tentar fazer essa porra aqui Eu preciso matar todo mundo, né? Não tem mais ninguém aqui Já matamos quantos inimigos? 19 Preciso de só 300 Tá perto Ah, eu usei sem querer Achei que tinha inimigo ainda, mas na verdade era o meu aliado Melhor caso do danamento dos inimigos próximos Não Ah, não é de fogo isso aqui Acho que ele se vira com esses bichos aí também Acho que ele se vira com esses bichos aí também Acho que ele se vira com esses bichos aí também Isso, apoia mesmo Pô, tô procurando vida Só tô achando esses Esses bagulho fedido aí Aqui em certeza é bem bonita Mas ela é bem inútil, né Do que é uma pena Pô, o cara caiu lá de cima, velho Que droga Beleza Foi Ih, já é o boss Tocou 82 bagulheres Dá pra dar 2 upgrades Não, dá pra dar 1 upgrade Tô tão próximo de conseguir o upgrade final desse carinha aqui, velho Eu queria tanto ver A última armadura dele deve ser muito da hora, né Porque todas as armaduras dos últimos personagens são legais Menos do ninja Do ninja não muda muito O cara tá na minha frente, não consigo desviar dela Nossa, que curto Ei Me fuzilou, cara Nossa, que chato Putz, tô quase matando as duas ao mesmo tempo De novo Mas se eu não conseguir daquela vez, eu não vou conseguir agora Vamos colocar pra cantar já Ei Ei Matei Matei Nossa, o arqueiro tá dando muito mais dano do que o pequenininho, né Demorou muito pra me perceber isso Olha ele segurando o arco Bugadão Sopro do fogo do inferno Sopro do fogo do inferno Eu vou pegar Porque A outra 15 eventos tá meio 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 Eu prefiro ficar com o arqueiro pelo menos no level 2 Porque ele vai ter duas habilidades Ele vai ganhar mais range Esse bicho tá muito Muito curto Ó, isso aqui é um tiro de verdade Esse aqui é meio whatever, né Tiro perfurante e tiro múltiplo Não tem muitas habilidades melhores do que essas, na verdade, né Esse que é o triste Caralho Olha esse dragão, véi Essa habilidade dá muito mais dano do que a outra E eu não tô com um momento de dano mágico, né Pô, matei só 61 inimigos Ah, não 300 inimigos é muito inimigo Esse aí tem que ser muito brabo, véi Esse item tem que, literalmente, ser o maior item do jogo Porque, putz, demora pra caramba pra estacar ele, véi Se eu quiser ainda, eu vou ter que ficar estacando, matando os fantasmas, véi São bem chatos de matar Opa, levei dano sem querer Ai, meu Deus Olha esse dash Ô burrice, né 80 inimigos Ah, meu Deus do céu Eita Ele trocou exatamente a segunda, que era a única que era Dano físico Tiro estático Dispara várias flechas enquanto permanece no lugar, causando danos físicos Quando a concentração é concluída, aumenta a taxa de disparo e o número de flechas disparadas Interessante, não sabia que ele tinha essa habilidade, olha só o que veio Poderia ter vindo na run passada, né Claro que não Ah, meu Deus do céu Usa logo aqui em sentença do dragão Nossa, isso aqui em sentença do dragão é muito boa Ele tá doido Pô, o vídeo travou ali embaixo, era pra travar os inimigos Isso aqui é útil, porque me dá cura Vou colocar no lugar disso Não, vou colocar no lugar disso aqui 4 mil de ouro Acho que não vou pegar aquela cura, não Aumento o ataque mágico em 30 E pré-neném Acho que eu não quero esse anel da lua, não É, não é ruim, né Porque afinal de contas Ou quando a aventureira derrotada aumenta Mas eu já tô no terceiro aventureiro, né Não compensa Será que não compensa ficar com isso aqui? No lugar do quê? Isso aqui Disso aqui Pântano mutante Subir, correr na velocidade Isso aqui talvez Perseguir o império Acho que no lugar disso aqui talvez Eu vou trocar bastante, eu sei Mas Sei lá Vamos pro Pra 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 Não vai dar dano nenhum Né O dano mágico que eu tenho é muito pouco Não compensou muito Ei É proibido fazer isso aí que você tá fazendo É proibido fazer isso aí que você tá fazendo Não É proibido fazer isso aí que você tá fazendo É proibido fazer isso aí que você tá fazendo Tô zerado de vida Eita pregula Não curti isso aqui Se eu tivesse comprado o anel da lua Eu já estaria com 40% de coisa E a cada 10 segundos eu daria um Uma harmonia Mas na real não é tão bom esse ar Essa harmonia eu não gostei da vez que eu peguei Olha o menino da cura aí Ai meu Deus do céu, eu levei Quase morri bem na boca Do menino da cura 90%? 15%! Ai, lascou Ai, não vai vir mais nenhuma caveira Pra poder conseguir o upgrade final, né? De um dos dois Vixe Maria, ainda bem que eu tava com a consentência do dragão ativo Deu tempo pelo menos Cura Mais cura Mais cura Fica faltando 14 bagulhetes Faltando 14 bagulhetes Faltando 14 bagulhetes Opa Calma, 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 calma Cara, essa sentença me carregou demais agora Foi isso Liberar magia Criar o olho maligno Com os danos sofridos em 10% Meio bosta, né? E vai ficar faltando 3 Ai meu Deus do céu Fica faltando 3, cara Pra eu dar upgrade num dos dois Agora veio Agora veio Ah meu Deus do céu O cara consegue bater aqui, é verdade Eu esqueço que ele tem essas habilidades De longo alcance Ah, olha o que que veio agora Ah, armadura viva Poxa, tão legal Queria muito usar ela Eu vou precisar pegar ainda mais, né? Então Vai que eu consigo matar a quimera Pra algum milagre do destino Tô com uma sentença muito boa, né? Será que só ela carrega pra mim? E a minha espada tá quantos? Tá 154 É pouco, né? Deu metade agora Beleza Aquele cara que tava no canto Bem lá no cantinho era meu Putz Quase que eu fui exatamente no time pra levar o dano Nossa, e veio os dois um seguido do outro, hein, cara? Caveira d'água de energia E o bichinho lá Um clima de energia E aí Dizendo uma Umidade de energia Aumente a taxa Tá com mais de 7 segundos Não é? 7% por 7... 8 segundos O que é aquela aqui em sentença ali em cima, só pra ver? Tempestade de vento, ao usar a aqui em sentença, Griffon, criou a tempestade e derrubou os inimigos na frente para o ar, também causa danos físicos. Não acho que seja ruim essa sentença não, mas também não vou pegá-la. Tem alguma coisa que seja muito ruim aqui? No máximo esses dois itens aqui, talvez os três primeiros itens ali. Aumenta o dano dos projetos 50% se não houver inimigos ao seu redor. Isso aqui é muito bom, mas ao mesmo tempo é muito ruim, porque sempre vai ter inimigo ao seu redor, não tem o que você fazer, velho. Resultar de concentração 40% de atitude, que fraqueza. Tô quase pegando isso aqui de volta e colocando no lugar disso, ou talvez disso. Vou trocar bastante mesmo, né? Eu acho que eu usei a habilidade no momento... Ai, aqui sentença no momento exacerbado. É uma unidade bem boa, na real. Espero que no último level ela fique melhor ainda. Isso aqui conta com o inimigo? Eu não conto, né? Que merda. Não é ruim não, hein, velho. Essa velocidade de ataque é bem pífia, né? Nossa, eu ativei os caras lá em cima. Ferrou! Não era pra isso ter acontecido não. Mas tá bom, deu tudo certo pelo menos. Mas eu ativei eles no momento errado. Eu tentei jogar o cara lá em cima do outro inimigo, mas não deu muito certo. Droppou mais uma cura? Droppou. É, não sei se eu fiquei com mais vida ou com menos vida, né? Mas tudo bem. O importante é que no boss eu entro com a bagaça da cura ativa. Quanto que eu já estou? 196, falta muito ainda. Quanto que eu já estou? 196, falta muito ainda. Quanto que eu estou? 196, falta muito ainda. Cantinho 2. Quem mais? Voltou. Crucille 1 Merda. Merda. Vem shield ali, parece. Vamos tentar pegar itens. O maluco me abandonou, cara. Foi embora. Ah, droga. Isso aqui é tão bom e ao mesmo tempo tão ruim. Eu vou colocar um card isso aqui, né? Tudo bem que o outro tinha executar. Esse aqui tem o quê? Conta de fadas e necromancia. Mas tudo bem, ainda vale a pena ficar com ele, eu acho. Em um lugar do outro. Já que eu executar não vai funcionar no boss mesmo, né? 221, cara. Falta 80 inimigos. Eu já vou poder ver pelo menos um dos dois level 3 se eu conseguir matar a Kimera. Só preciso conseguir matar ela, velho. Simples. Simples, né? Simples. Para dos. 324, né? Não, não tinha momento pior para ela ter pulado, né, velho? Ah, morri. Putz, não vou conseguir ver nenhum dos dois, nem os level 3 desses carinhas, muito menos, vou conseguir ver a porra da espada evoluída. Triste, né, cara? A gente chegou bem perto até. Na hora que ela pulou eu usei a quincempeza, né, cara? Eu nem sei se a quincempeza teria dado muito dano nela a ponto de eu chegar mais perto de matar. Teria dado mais dano? Teria, mas não tanto assim, né? Mas faz parte. Ai, ai, estamos chegando bem longe todas as vezes, isso é útil, né? Não precisamos de builds tão fortes para conseguir chegar tão longe, mas também não significa que qualquer build a gente vai chegar, né? Não estou tão bom assim ainda. Então, uma hora a gente consegue. Muito obrigado, valeu, falou. Espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio de Scooter Heroes Layer. E fui.